Ó, tu lembra de todos os sucessos estourados assim, tanto Carícias quanto Karina? Teve o que? Uns 10, 12, 15? Acho que eu não... Ai, muito. Eu não sei se eu anotei aqui, anotei. Vou calar sua boca, não dá mais, amiga pra essas coisas, mulher eu sou, chiclete, saudade sua, pegue tudo que é seu, eu digo não, essa indiferença, que amor é esse? Carícias, eu sou mais eu, minha timidez. É, pra conhecer uma mulher. Pra conhecer uma mulher. Porque depois eu gravei essas músicas, né? Sim. Depois eu gravei, mas a gente não lançou elas, mas eu cheguei a gravar, bota a voz nessa música, até procurei se eu tinha algum arquivo e eu não achei, mas eu cheguei a gravar ela. Tinha outra também que era Trilhas. Trilhei caminhos por onde ninguém andou, essa música também já tava começando a despontar. É, você, poxa, fez aí o... Tu contou quantos aí no dedo? É porque eu consigo pensar assim. Vou indo pelos CDs, entendeu? Sim, sim. Vou calar sua boca, eu digo não, essa indiferença, que amor é esse. Carícias, amor proibido, porque o povo ainda pede. Você todas as noites pensa em mim e dança sensual. Me leva pro chão que eu vou... Sete. Sete. Aí, do eu sou mais eu. Eu sou mais eu, saudade sua, pegue tudo que é seu. Que eu lembro que foram essas. Aí, amiga é pra essas coisas, não dá mais chiclete. Aí já são treze, né? Aí, pra conhecer uma mulher e minha timidez, quinze. Quinze? Quinze. Quinze músicas. Gente, é uma máquina, é uma máquina de sucesso.